O PITIGUARI Isso mesmo, ele cantou e agora nós vamos falar para vocês sobre esse time aqui, este maço, esse clube, Ferroviário Atlético Clube, o dono das iniciações Ferroviário Atlético Clube, foi fundado em 9 de maio de 1933 por Valdemar Cabral de Caracas, funcionário da Estrada de Ferro. Ele fez a aglutiração, ou seja, juntou os dois times que tinham na Estrada de Ferro, que era justamente Mata Pasta e Jurubeba, criou o Ferroviário Atlético Clube, repetindo, em 9 de maio de 1933. E quem gravou os primeiros hinos do Ferroviário foi o cantor e compositor Zezé Duvalo, os torcedores símbolo do Ferroviário. Por eles, Zalimeira e Jaime. O Zalimeira era o amigo de infância da grande escritura Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz nasceu aqui em Fortaleza, mas criou-se em Quixadá. E o Zalimeira nasceu em Quixadá, criou-se por lá mesmo, depois veio para cá trabalhar e constituiu família. E apaixonou-se pelo Ferroviário Atlético Clube, o Zalimeira e as rádios, convocar a torcida coral para comparecer ao estádio. Quando o time ganhava, ele ia as rádios, parabenizar o clube. Ele ia pedir também, através das rádios, AM, que tem programas esportivos aqui. E até mesmo na televisão, na grande jogada, né? Para quem não lembra da grande jogada, que tinha na apresentação o grande Sebastião Belmino, também na boca do túnel. Com o Neiboto, programa de televisão, na TVE, depois, hoje, TV Cultura. Tínhamos também o programa na boca do túnel, com a apresentação de Neiboto e na produção Sebastião Belmino, que depois viria também apresentar o mesmo programa. Novo instante, porém, muito embora com tudo toda, viu? Os bordões do Zalimeira são esses. Avaio racha, a urubu, levamos racha, torcida coral. Do lado que o aliso é um ralo, do outro é um esporão de galo. Torcida coral, daqui para frente, é pau e muito pau. Vamos lá, Serginho Machado. É, foi a viagem, né? Pode, por favor, vai, Serginho, vai filmando aqui, ó. Olha aqui onde nós estamos, justamente aqui na Academia Comunitária da Rua Luiz de Marans, aqui no bairro Álvaro Eide, Fortaleza, Ceará, Nordeste Brasil. Falando à distância, sem microfone, sem produção, nesses vídeos não tem corte. E a edição é espiritual. Muito bom dia a todos os torcedores do Peu Aviar Atlético Clube, e aqueles que não são torcedores do Peu Aviar Atlético Clube, mas o Tênis como seu segundo time. Tá beleza, Serginho Machado? A imagem, tá vendo tudo direitinho? Tá pegando minha cabeça aqui, esses patentes. Tá. Tá vendo direitinho aí, rapaz? Tinha preocupação em passar completo, né? Mostrando na cabeça e as pés. É, Serginho, por favor, meu amor fica parado no lugar. O Serginho fala assim, meu amor, sabe por quê? Porque ele é meu irmãozinho, mais jovem, dois anos, irmão de pai e mãe. Somos filhos do Seu Gerardo, torcedor do Peu Aviar Atlético Clube, da Dona Maria do Carmo também, torcedora do Peu Aviar Atlético Clube. Meu pai é, nosso pai, né, Serginho? Era posicionado da Estrada de Ferro. Mas, senhoras e senhores, nós estamos aqui para convidar toda a torcida coral e todos aqueles que têm Ferro Aviar Atlético Clube como seu segundo time para comparecer amanhã. Ou seja, nesta terça, nesta terça, 31 de janeiro de 2023, ao estádio Presidente Vargas, à noite, às 8 horas da noite, para prestigiar o jogo entre Ferro Aviar Atlético Clube e Ceará Esportivo Clube, pelo Campeonato Cearense de Futebol Association, edição 2023, ok? Vencemos o Ceará por 3 tantos a 0, recentemente, pela Copa do Nordeste. E amanhã, ou seja, nesta terça-feira, se Deus assim nos permitir, Jesus e a espiritualidade positiva e a dedicação do Presidente, da Diretoria, do nosso grande treinador, Paulino Fabaiachi, de todos os jogadores que integram essa belíssima equipe do Ferro Aviar Atlético Clube, iremos vencer o Ceará Esportivo Clube, também pelo Campeonato Cearense de Futebol Association, edição 2023, nesta terça-feira, nesta terça-feira, 31 de janeiro, 8 da noite, no estádio Presidente Vargas. Só gostaria de dar um toque para o nosso grande treinador, mais uma vez, Paulino Fabaiachi, meu amigo, tenha atenção, chame a atenção de todos os zagueiros do Ferro Aviar, no que diz respeito à marcação, tá? Para jogar com tranquilidade, procurar não falhar, porque falhou contra o Uniclinic, aliás, o Atlético Clube Cearense, extinto o Uniclinic, né? Só perdemos em 1 a 0, por quê? Porque o zagueiro falhou, com a falha da saga, tá bom? Se não, eu queria ser 0 a 0, o time estaria invicto no Campeonato Cearense, edição 2023. E também lá, em Pacajus, contra o time do Calcaia, só tomamos um gol também, ganhamos de 2 a 1, mas tomamos um gol, por quê? Porque a zaga falhou. Então, chame a atenção dos zagueiros do Ferro Aviar, o Atlético Clube, viu, Paulino Fabaiachi? O Atlético, conversa com eles, e também com o meu campo, para dar aquela cobertura à equipe do Ferro Aviar, e marcar homem a homem, não dá espaço para os atacantes do Ceará baterem no gol. Porque no jogo em que o Ferro Aviar ganhou de 3 a 0 do Ceará pela Copa do Nordeste, o Ferro Aviar ganhou de 3 a 0, dois gols em Ciel e um de Eric Rato, Eric Rato, ou não, desculpem, Eric Pulga. O Elton Rato é o jogador do Ferro Aviar, que foi para São Paulo, e é titular de São Paulo no lugar do Eric Rato, mas, aliás, do Elton Rato, nós temos o Eric Pulga, chamar a atenção de todos os jogadores do Ferro Aviar, do Atlético Clube, para marcar colado os jogadores do Ceará. Homem a homem ali, colado, não dá espaço para chutar, não deixa chutar gol, ok? O Ceará que tem que vir para cima do Ferro Aviar, ele que tem a obrigação de ganhar do Ferro Aviar, porque perdeu no último jogo por 3 tentas a 0, então a pressão toda em cima da equipe do Ceará. O Ferro Aviar não está sofrendo absolutamente nenhuma pressão, mas chama a atenção para a marcação em cima do time do Ceará, porque não deixar o jogador bater, se colar no jogador, cada jogador que vai colar no Ceará, ele não bate no gol não, rapaz. Porque no jogo anterior, que nós ganhamos pela Copa do Nordeste 3, o Ceará bombardeou o goleiro Douglas Ias, se ele não fosse um excelente goleiro, nós teríamos perdido no jogo de 4x3 ou 5x3, ok? Parabéns do Ciel aí e o Eric Rato, que vem fazendo belíssimos gols para o Ferro Aviar. Aliás, Eric Puga, o Wellington Rato, aí o Ferro Aviar está lá no São Paulo. É isso. Portanto, torcida coral, amanhã às 8 da noite, todo mundo no estádio Presidente Vargas para prestigiar esse belíssimo jogo entre o Ferro Aviar e o Ceará. E como diziam os alimeiros, do lado que eu aliso é o ralo, do outro é o esporão de galo. Torcida, vai o racha, ou o burro leva a borracha. Torcida coral, daqui para frente, é pau e muito pau. Dá-lhe, dá-lhe, ferrão. Forte abraço aí para o nosso amigo Márcio Aurélio, torcedor do Ferro Aviar, diretor da Rádio Clube, ele que está apresentando nesse momento, ou seja, apresenta de segunda a sexta, através das ondas sonoras da Rádio Clube AM 1200, a pioneira, o belíssimo programa Contraponto. Márcio Aurélio, Roberto Barros e Marumbado, forte abraço. Agora vamos encerrar o vídeo e assistir o programa, continuarmos a assistir, a ouvir o programa, pela Rádio Clube AM 1200, a pioneira, o programa que acontece, repito, de segunda a sexta, de nove às onze da manhã, com Márcio Aurélio, que é torcedor do ferroviário, e o nosso grande Roberto Barros, do nosso grande Marumbado, é o programa mais informativo do rádio cearense, nordestino e brasileiro. você fica sabendo tudo sobre a política cearense, nordestino e brasileiro, sobre tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, através do programa Contraponto, que acontece de nove às onze da manhã, na Rádio Clube AM 1200, aqui em Fortaleza, Ceará, nordeste do Brasil, na Cadeça do Planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar Universal, até amanhã às oito, às oito da noite, no estádio Presidente Vargas, para prestigiarmos, nesta terça, nesta terça, 31 de janeiro de 2023, ferroviário, e Ceará, pelo campeonato cearense, de futebol association, edição 2023, valeu Deus, valeu Jesus, valeu Ferrão, vamos ganhar mais uma, do Bozão,